Oi gente, tudo bem? A dica de hoje é sobre faces invertidas no sketch, tá? O que que é uma face invertida e por que que é tão importante a gente falar sobre ela? Essa aqui é uma planta que eu tô mexendo agora e eu subi um pedacinho da parede aqui para mostrar para vocês. O sketch, ele tem duas faces. A face de fora, né, que é o que a gente quer que apareça no projeto, que é o lado branco, e a face de dentro, que é a face interna, que é invertida, e ela é cinza. Quando a gente vai renderizar em alguns programas, no Lumion, por exemplo, se você projeta com a face de dentro para fora, quando chega no Lumion ou em outros renderizadores, essa face simplesmente não aparece, porque a configuração dela é de face invertida. Muitas vezes a gente sobe a parede, assim, e ela sai invertida e a gente não vê. Por que? O cinza é muito parecido com o branco. Então eu vou ensinar para vocês a dica que eu faço em todos os meus projetos, tá? A gente vem aqui no baldinho, vem em estilos, tá? Aí a gente tem seleção, edição e mix. A gente vem em edição e aqui a gente tem, ó, vários quadradinhos. A gente vai no segundo, no segundo cubinho. A cor frontal, que é a da frente, né, é a branca e a cor interna, aqui tá cinza. Eu gosto de colocar num rosa, bem forte, porque olha só o que acontece. Vou fazer aqui as paredes para vocês verem, ó. Já apareceu invertida, tá vendo? Já apareceu rosa, então eu já sei que ela tá invertida. Na hora de subir, geralmente ela conserta, mas tem vezes que a gente vai subir e ela sobe toda rosa, ou seja, toda invertida. Às vezes, com o cinza, a gente não consegue ver essa diferença. Aí chega na hora de renderizar e a face tá lá invertida e você tem que recarregar o arquivo todo novamente. Então, a dica que eu tô dando hoje é, coloquem uma cor bem vibrante na face invertida, porque assim que vocês começarem a modelar, vai aparecer que ela tá invertida e você vai corrigir sem ter maiores dores de cabeça depois. Essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já deixa a curtida, deixa o like, segue a gente aqui no Vida de Arquiteta e até a próxima dica rápida.